O Instituto Português do Desporto e Juventude entregou os Prémios de Mérito Desportivo 2023 no Teatro Tália, em Lisboa. O montante global dos prémios é de 1,19 milhões de euros, maior de sempre atribuído. Foram atribuídos em 20 modalidades e a mais de 90 praticantes ou equipas, 18 juízes ou árbitros, e concedidos a praticantes em regime de alto rendimento que obtiveram resultados desportivos correspondentes aos níveis máximos de rendimento da modalidade. O evento contou com a presença da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que também salientou o diploma aprovado pelo Governo para a ajuda aos atletas no pós-carreira. Uma das coisas mais importantes destes últimos tempos é também esse reconhecimento no pós-carreira, e por isso o diploma que aprovámos recentemente desse pós-carreira, para que as pessoas que deram tanto ao seu país em nome de uma modalidade esportiva possam também conseguir continuar, prosseguir os seus estudos ou mesmo ingressar no mercado de trabalho. Nuno Delgado, ex-Judoca, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000, salientou a importância de reconhecer o mérito a quem tanto dedica ao desporto ao longo de toda uma temporada. Isto é a gala do Instituto do Desporto e é com muito prazer que participo, porque parece-me que este modelo é uma forma de dignificar estas medalhas de mérito que há muito, o Estado português tem atribuído a grandes figuras do desporto, mas que agora tem esta janela, esta montra, para todos nós podermos desfrutar dos bons resultados que foram feitos na época passada. Já Patrícia Mamona, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio no Triplo Salto, estava radiante por fazer parte dos atletas homenageados. Eu acho que qualquer reconhecimento para mim é obviamente uma grande honra, mas é acima de tudo a demonstração do trabalho que eu, a minha equipa e os portugueses temos feito ao longo deste ano no desporto português, por isso para mim é mais uma alegria, é mais um orgulho receber mais um prémio de mérito. Alguns atletas já só pensam nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e sem fazerem promessas apontam aos melhores lugares possíveis, como são os casos de Inês Barros do Tiro e de Pedro Pichardo, atual campeão olímpico do Triplo Salto. Sempre, a minha ambição é sempre ganhar e sempre que vou numa competição tento me focar na vitória. Eu vou tentar fazer o que faço normalmente nas provas, que é fazer o meu melhor resultado, esperar que isso me dê acesso à final e depois na final as medalhas e dentro das medalhas tentar subir ao pódio mais alto. Inês Barros do Tiro Salto Inês Barros do Tiro Salto E aí